Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo ótimo depois de um final de semana prolongado, a gente já tinha tido um feriadão gostoso, eu espero que tenha dado para vocês descansarem, aproveitarem, não é? A gente tem aí umas coisinhas chegando para mim ainda do PIMES passar, gente, que eu achei o máximo, o máximo, o máximo. Eu recebi uns vídeos, porque foram alguns vídeos da culminância, do teatrinho que fizeram, representando aí tudo que nós trabalhamos ao longo do PIMES, eu achei massa, tipo, a gente, eu tive crise de riso na sala quando eu comecei a assistir, porque além de ter sido trabalhado de uma forma cômica ali, que a gente falou sobre um pouquinho desse lúdico, né, dessa comédia, então eu vi os meninos mergulhando, meninos, né, porque normalmente os meninos são mais tímidos, eles estavam lá mergulhando, né, se entregando ali no trabalho, criaram letras das músicas, falando sobre alimentação, utilizaram os elementos ali do roteiro, né, não sei se escreveram direitinho, mas o roteiro estava presente ali, entrada, saída ali, o personagem foi criado, gente, que massa, muito bacana mesmo, então quero parabenizar essa turma que me mandou, mas outros já tinham me mandado também, eu já tinha falado aqui, é muito legal quando vocês se divertem, né, que é o que eu mais desejo, assim, além de aprender, além de entender os conteúdos, o que a gente vem passando, é um momento para vocês, é um momento para vocês aproveitarem, porque essa época passa e tomara que fique marcado aí na vida de vocês, né. Nós vamos falar, então, nesse bimestre sobre um pouquinho de continuidade do que a gente começou falando no bimestre passado, nós estamos aqui, ó, trabalhando a trilha comer bem se exercitar, mas a gente vai aprofundando cada vez mais e nós temos esse mês, né, esse bimestre aqui, a energia para a vida, então nós estamos na unidade 2 e em arte nós vamos trabalhar a energia da presença como meta principal do treinamento do ator, que é um texto, é um artigo que é a base da nossa pesquisa, tá certo? Lembrando que nós temos uma pergunta direcionadora, a gente sempre, em todas as aulas, nós vamos lembrar, porque se ela é direcionadora, ela vai nortear nossas pesquisas, nossas atividades, ela vai nortear tudo que a gente for fazer. Como é obtida a energia que faz nosso corpo funcionar? E aí, para falar, para pesquisar, adentrar a essa pesquisa, nós vamos trabalhar o artigo, mas não só o artigo em si, mas o assunto, a energia da presença como a meta principal do treinamento do ator. Vamos começar a destrinchar. A aula passada a gente fez uma experimentação, vocês observaram o corpo de vocês, mas assim, para quê? Agora, o que é a trilha? A trilha de aprofundamento, como o nome diz. Então, nós vamos aprofundando nessas questões. Em arte, como que eu posso pensar essa energia do corpo? Tem a ver, será? Tudo a ver. Por quê? Vocês já devem ter assistido, se não assistiram teatro presencialmente, mas já assistiram filme, já assistiram vídeos, e já assistiram também esses teatrinhos que a gente mesmo faz aí nas escolas, né? Aí, às vezes, falam assim, nossa, trem ruim, oh, nossa, que trem bom. O que diferencia ali dos artistas, porque todo mundo que está fazendo vai ser artista, mas o que diferencia o que é bom e o que não é bom? A gente tem o costume de chamar de teatro amador, né? Aquele que não é o teatro profissional. Mas, mesmo dentro do teatro amador, daqueles que não são profissionais, tem gente que se destaca, né? Eu falei dos meninos aí que mandaram vídeo. Por quê? Porque tem presença. A gente costuma falar assim no teatro. Então, é essa energia da presença que cativa o público. Quando você vai assistir alguma coisa que não é muito legal, meio que parece que fica chato, você fica com aquela vergonha alheia, né? Fica, ai, meu Deus, quando é que vai acabar isso? Porque não tem energia, não tem presença. Então, o que seria essa energia da presença no teatro? E mais, né? Por que é a meta principal do treinamento do ator? Porque o ator profissional, não só aquele que vai para a televisão, não é isso, é aquele que tem como trabalho a pesquisa cênica, ele vai buscar essa presença. Porque se é o trabalho dele, ele vai querer conquistar o público. Porque, lembra, linguagem, né? Eu quero comunicar algo. E eu quero que esse algo chegue para as pessoas. Bom, aí, é claro que a gente vai analisar um texto com a pesquisa cênica. Mas a gente não vai analisar só nessa perspectiva. A gente vai partir dessa análise da pesquisa cênica, mas isso também tem a ver com pessoas. Com a energia das pessoas. Por que você escuta uma pessoa falando, às vezes lá na sua igreja, sei lá, o padre, o pastor, não tem diferença quando um está falando. Nossa, é fulano de tal que vai falar. Por que que é diferente? Ah, é fulano que vai fazer o louvor, é fulano que vai cantar. Por quê? Professores ali que vocês conhecem, pessoas na história, por que que tem diferença? Cada pessoa gera a sua própria energia. Então, é isso que vai impactar nas relações. Então, a gente vai partir aqui do artigo que fala da pesquisa cênica, mas nós vamos entender, lembra da nossa pergunta direcionadora? De onde vem essa energia? Como é que a gente gera essa energia, né? Que faz o nosso corpo funcionar? Mas não é só funcionar no sentido funcional, né? Das coisinhas ali, o organismo como máquina. Porque nós não somos máquina, nós somos humanos. Então, se eu gero energia, como é que eu vou expandir? Como é que eu difundo essa energia? Né? Antes da gente entrar no artigo, na aula passada, vocês tinham feito uma prática, assim, bem breve, né? Sobre a observação do corpo. Sobre como você percebe seu corpo. E aí, eu pedi para que vocês registrassem no que é o nosso material, e eu espero que vocês continuem fazendo isso em cada aula, sobre essa perspectiva do corpo de vocês, né? Como que vocês se observam, como é que vocês estão se sentindo. E aí, eu tive aqui alguns que me mandaram, né? Que fizeram registros. Todos que eu recebi foram registros digitais, mas está tudo certo. Se alguém tiver feito aí registro manual, eu quero, hein, gente? Manda foto. Vou mostrar alguns aqui para vocês. Para que vocês vejam que cada um vai ter o seu jeito. Olha só. Deixa eu ver aqui. Vou ler para vocês, para vocês... Dá para vocês acompanharem? Como é que está na tela? Está pequeno? Acho que assim fica bom. Meu corpo. Quando me olho no espelho, não me sinto a pessoa mais linda e bela. Talvez seja porque sou uma menina que se compara demais com padrões de internet, e isso acaba afetando um pouco a minha autoestima. Por isso que estou tentando não me comparar com pessoas na internet. Pois nada daquilo é real. Pois hoje em dia, existem muitos aplicativos que mudam rosto e corpo. Eu não acho meu corpo horrível, mas me sinto mal por ser magra demais. Isso não é uma coisa terrível. Mas ficar o tempo inteiro ouvindo o quanto você está magra, às vezes machuca e me deixa extremamente muito triste. Eu atualmente estou fazendo o meu máximo para engordar, tomando vitaminas, comendo bastante verdura. Olha que a trilha está funcionando, hein? E fazendo exercícios. É meio difícil engordar, pois eu tenho o metabolismo acelerado. Então, tenho um pouco de dificuldade de ganhar peso, pois gasta bastante energia. Mas dia após dia, estou tentando amar meu corpo e aceitar do jeito que ele é. E aqui é uma imagem que eu acredito que ela se sente representada, né? É a sensação que ela traz. Gente, que massa, que massa, que massa. Deixa eu ver aqui. Não, terminou, né? Antes de eu ir para os próximos, deixa eu voltar aqui. Olha que interessante, né? Nossa, só isso aqui a gente já ficava a aula inteira falando sobre esse texto. Eu vou tentar me conter aqui, porque eu fui arrepiando, né? E a distância, né? A distância. Eu fui arrepiando aqui, sentindo a energia de quem se colocou, de quem conseguiu se abrir e falar um pouquinho. E é, eu achei legal trazer, porque muitas vezes a gente vê quem é gordinho ter dificuldade de falar, né? Que quer emagrecer e não consegue, né? Então, assim, a gente tenta, 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 faz isso, faz aquilo. E não. Percebe que como é importante a gente conhecer o nosso corpo e aceitar. Porque assim como você tem uma questão. Ah, eu não consigo engordar. Gente, mas tem um outro que não consegue emagrecer. Mas tem um outro que se acha alto demais. Tem um que se acha baixo demais. Percebe? O que é a tarefa nossa, assim, enquanto viventes aqui nessa terra? É tentar. Tentar não. Porque quem tenta não faz, né? É a gente ir se aceitando da forma como a gente é. E isso faz parte da energia que você gera. Olha que legal quando ela coloca ali. Ah, eu já estou trabalhando nisso. O que que... Veja, a gente teve o primeiro BIMES falando todo sobre lá cardápio, sobre alimentação. Por mais que você não tenha decorado tudo aquilo, uma mudança de hábito. Cara, isso já é aprofundamento na trilha. Se você já está mudando os seus próprios hábitos, isso é massa demais. Se você já começou a mudar a sua perspectiva em relação à sua alimentação, massa demais. Entende? Isso é trilha de aprofundamento. Para que a gente possa aproveitar esse momento em nosso benefício. Certo? E aqui a gente pode perceber essa consciência. O que eu quero chamar a atenção é para essa consciência de si. Que eu senti total aqui nesse texto. Tá bom? Então, o diário de bordo, eu estou trazendo isso. Normalmente eu não trago, né? Assim, mas porque o diário de bordo é uma atividade que eu quero que vocês façam. E não é para ganhar nota. É para isso daqui, ó. Para que você vá ganhando consciência de si mesmo. Né? Aqui você tem o exemplo de quem se abre, de quem se coloca, né? De quem vai ali, ó. Se analisar. E é isso, para isso que serve o diário de bordo. Não é para você agradar, não é para ser perfeito. Não, gente. É para que você vá se pesquisando enquanto a gente analisa aqui. Tá certo? Vou mostrar mais alguns aqui para vocês. Deixa eu só achar aqui. Olha só. Olha que massa. Não tenho muito o que falar do meu corpo, mas eu não me sinto bem com o meu corpo. Porque não é bem do jeito que eu queria. Tem partes que eu odeio e, na minha opinião, não tem como mudar isso. Até não sei se, né? Gente, é isso. Lembra que eu falei que o diário de bordo, você não tem que pôr, ah, eu amo. Não. Tem partes que eu odeio e pronto. E olha a diferença. Quem está lá, escreveu muito, está se analisando, olha, tem dificuldade disso, daqui. Mas quem escreveu pouco também está tendo consciência de si. Quando você escreve isso, os seus psicólogos vão falar, né? Toda análise da psicologia vai falar, quando você fala, você se escuta. Quando você escreve, você se lê. Um dos objetivos do nosso componente aqui nesse trimestre é esse. Para que você tome consciência do seu corpo. Se você ainda não está satisfeita, ok. Então, pronto, eu não estou satisfeita. E aí, o que eu posso fazer para mudar? É algo que eu posso mudar? Ou eu vou aprender a conviver com aquilo e observar as outras coisas que eu gosto? Pelo que eu vi aqui, a gente tem três linhas aqui. Tudo certo. Ponto. Foi objetivo e no momento eu estou assim. Isso é diário de bordo. Tem a cara de quem está fazendo. Não tem a cara da professora, não tem a cara do mediador, do professor mediador, professor de estúdio, seja quem for. Não, não tem a cara da sua mãe, do seu pai. Não, é sua. É como você se vê. E muitas vezes, muitas pessoas te acham lindo ou linda. Mas você não. E é isso que a gente vai trabalhando e a gente vai pesquisando aí ao longo da nossa trilha desse bimésio. Eu quero mostrar mais alguns. Porque tem uma... Oi, o que eu fiz aqui, gente? Pera lá. Minha mãozinha está acelerada. Vamos ver se ficou bom esse tamanho que deu, né? Não. Tem outra forma, né? São várias formas que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, alguém foi lá. Acho que usou aquele aplicativo, né? Do Daybook, que eu tinha sugerido. Olha que massa. Um outro tipo de registro. Ontem, acordei às 4h30, pois tinha que ir em uma reunião de jovens em Crixás. Chegamos lá às 7h30 e fomos tomar aquele café da manhã preparado com todo carinho para nós. Observe a narrativa, hein, gente? Após tomar café da manhã, conversei um pouco com minhas, meus amigas e amigos e fomos para a igreja assistir o ensaio de música. Às 12h, fomos almoçar. Pegamos, seria aqui, né? Uma fila imensa, mas compensou, pois aquele almoço estava perfeito. Voltamos para a porta da igreja e fomos tirar fotos para marcar esse dia perfeito. Ai, gente, olha só. Já estou arrepiando aqui, porque parece que foi um dia tão maravilhoso que eu queria estar lá. Colocamos muitos papos em dias e fomos para a igreja novamente participar da reunião da mocidade às 14h. Acabou 17h e fomos tomar lanche, né? Ou lanchar novamente para irmos embora. Cheguei em casa às 20h, cansada, porém de alma descansada. Ai, que delícia ler essa frase. E feliz depois de um dia maravilhoso, junto com vários jovens e um ensaio regional e uma reunião de mocidade maravilhosa. Só alegria e boas lembranças irei levar esse dia. Só alegria e boas lembranças irei levar desse dia. Gente, que vontade de estar lá. Estou comendo esses treinos. Eu não sei vocês. Mas minha cabecinha fica, gente, o que será que tinha? Porque quando a gente vai nesses eventos assim, tem tanta coisa gostosa, né? Que vontade de estar lá. Olha outro registro. Porque as emoções, elas reverberam no nosso corpo e elas também produzem energia. Não só a gente produz, mas a gente absorve as energias também. O que eu posso perceber aqui? Nas entrelinhas. Tanto adjetivo maravilhoso aqui. Perfeito, maravilhoso. Se for tirar, fazer uma análise aqui, sintática da coisa, né? A gente vai perceber que tudo que esse corpo que estava lá vivenciou foi muito bom e gerou muita coisa boa. Isso é se observar também. Então, o que eu posso contribuir com as outras que fizeram, por exemplo? Um gosta do corpo, outro odeia. Ah, eu não estou muito satisfeito. Sim, mas o seu corpo não é só estética. Olha aqui, esse corpo não fala em momento nenhum da parte estética. Essa pessoa que fez o registro, e aí eu não estou dizendo que os outros estão certos ou errados, tá? Não existe certo e errado em diário de bordo. Só estou comparando no sentido de mostrar possibilidades. Não é comparar no sentido de que, ah, faça assim, eu faço assado. Não, não. Mas é interessante que vocês podem aprender a observar o seu corpo vivenciando experiências. E não só se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu sou gordo, se eu sou mágico, se eu sou ato, se eu sou barato. Não. O seu corpo não é só isso. Olha que legal. Há um relato, e assim, é interessante porque a pessoa estava muito centrada, estava muito imersa, estava muito participativa ali. Tal hora eu fiz isso, tal hora eu fiz aquilo. Estava vivo. É um corpo vivo. Tem presença. Né? Por quê? Porque não está preocupado só com o externo. E quem está olhando o externo, não está errado, porque também tem que preocupar com o externo. Porque você está convivendo com as pessoas. O que a gente precisa? Qual que é a palavra que eu tiro disso aqui? Equilíbrio. Por quê? Eu não sei se essa pessoa que está tão feliz aqui, está satisfeita com o corpo que tem. Mas o que é interessante? Que não importa nesse momento aqui, porque nesse dia foi muito feliz. Mas será que todos os dias que essa pessoa vive é assim? Eu não sei, eu não conheço, né? Estou só levantando hipóteses, já que são pesquisas aqui. Vai levar só coisas boas desse dia. Ok. E dos outros dias? Quando não está nesses eventos assim, como que esse corpo convive com as pessoas? Que energia que você produz e que energia que você absorve? Está entendendo? Por isso que não tem certo e errado. Vamos ver mais um aqui. Deixa eu ver. Cadê? Outra que fez... Ah, não. Deixa eu ver. Sério mesmo? Não, né? Ah, não. Esse aqui é outro que fez, preferiu fazer o registro ali de uma trilha com a família. Não é? Então, a natureza... Dá para ler aqui? Está muito pequeno. Deu? A natureza é o único livro que oferece conteúdo valioso em todas as suas folhas. Ai, que massa, hein? E aí, essa frase, ela está embasada nas imagens, né? Deixa eu diminuir para dar para ver melhor aqui. Olha que massa, gente. O corpo que olha, o corpo que sente, o corpo que admira, o corpo que vivencia. Olha só as paisagens que esse corpo esteve. Porque não é só o que eu estou vendo, mas o ar que eu respiro, aonde eu piso, né? Olha só. O que eu estou... Por exemplo, eu gosto muito de fotografia, eu gosto muito de céu, eu gosto muito de natureza. Muito mesmo. Gosto muito de imagem. Porque isso me estimula a criatividade. Eu, quando ia fazer algum espetáculo, como atriz mesmo, eu não conseguia construir um personagem sem criar uma biblioteca. Como é que é? Não é biblioteca que fala, não. Um arquivo de imagens ali. Todo personagem que eu ia criar, eu juntava um monte de imagens que eu acreditava que faziam parte do cotidiano desse personagem. Por quê? O que são essas imagens? Elas são estímulos para gerar a energia daquele personagem. Estão conseguindo acompanhar? Por exemplo, quando você acorda e vê um dia chuvoso, tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta. Tem gente que adora quando acorda e vê aquele céu estatalado. Essas imagens que são estimulantes, elas geram energia no nosso corpo. Então, as nossas sensações, os nossos sentimentos, as nossas experiências geram energia. O artigo que a gente vai trabalhar, ele vai, de formas assim, bem teóricas, né? Trazer um pouquinho de como isso e como que o ator usa isso na criação do personagem, né? Mas tem um último aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Alguém que fez também, ó, falando assim, como me sentir bem com o meu corpo. Aí, foi num sentido mais indireto que a aluna fez aqui, né? Eu não estou enfatizando o nome não, viu gente? Porque eu não quero que vocês fiquem aí. Só para vocês, vocês vão se identificar aí. Mas o que importa é o que vocês fizeram, né? Ela é como se ela estivesse dizendo para ela mesma. Não se compare, cuide da sua saúde mental. Se sentir bem é parar e olhar para o seu corpo com carinho. Ame seu corpo. E aqui eu não sei. Talvez quem escreveu também não saiba se está amando o corpo ou se não está. Se você que fez, né? Ou alguém que fez parecido, assim, de uma forma bem distanciada, bem indireta, vamos dizer assim. É porque talvez não esteja, às vezes está acostumado a fazer aquelas atividades para entregar para o professor, né? Eu quero que vocês também percebam que esse diário de bordo não é para os professores, nem para mim, nem para os mediadores. É para você. Então, quando você for escrever assim, ah, como é que é aqui? Cuide da sua saúde mental. Então, põe em primeira pessoa. É um diário. Então, no diário você coloca, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Ou formas que eu gosto, por exemplo, eu falei que eu gosto de imagem. Então, eu gosto de ver imagens e ver o céu, ver isso, para cuidar da minha saúde mental. Se eu leio, me faz bem. Então, começa a colocar na primeira pessoa, tá? Quando você for registrar no diário de bordo, começa a colocar em primeira pessoa. Isso é muito importante para a nossa pesquisa, porque nós estamos em pesquisa, tá bom? Então, nas nossas aulas, a gente não está só viajando a maionese aqui, não. A gente está em pesquisa. E você é o objeto de pesquisa. Você é o objeto de pesquisa desse bimestre aqui. Você vai ver como é que o seu corpo sente a energia, como ele capta e como ele produz. Como ele reverbera essa energia, tá certo? Acho que tem um último aqui que eu não passei, que era uma outra forma. Ah, esse aqui mesmo. É o último que eu vou mostrar aqui, dos que eu recebi, porque às vezes não deu tempo de todo mundo me mandar. Não tem problema não, viu gente? Pode continuar mandando. Deixa eu ver se ficou bom aqui na tela. Olha só, outra maneira diferente, que eu achei muito massa. Meu corpo. Aceitação. É fácil amar aquilo que temos de bom, mas o verdadeiro amor próprio é abraçar aquilo que todos nós temos de difícil. Livre o meu corpo, minha casa. Sobre o meu corpo. Ele não é perfeito, mas não tem defeito algum. Eu, ai que massa isso aqui, hein? Que tudo, esse eu em caixa alta. Eu acho o meu corpo... Opa! Eu acho o meu corpo perfeito. Isso é o que mais importa. A opinião das pessoas não deve nos afetar nunca. Devemos parar de nos comparar com os corpos expostos pela internet, pois a maioria deles não são naturais. Sempre tem produtos para aumentar ou diminuir o tamanho. Igual eu estou fazendo aqui, né? Com a tela. Olha só. Gente. Deixa eu ver. Então. Olha que massa. Uma forma diferente, né? Você vê que no diário de bordo você não precisa se preocupar com a estrutura ali. Você pode pôr palavras soltas, você pode colar imagens. Por isso que eu gosto do manual. O digital é legal também, mas quem fizer manual, gente, me manda foto. Porque é muito... Assim, você tem um contato com aquilo. É como se você se estendesse, né? Eu adoro fazer diário de bordo. Outra coisa que eu quero ressaltar nessas que eu li é a questão da mídia, né? Como que a mídia influencia? Gente. Vou até contar um trem aqui. Para quem veio aqui em Goiânia ou para quem a gente já foi até aí, vai comprovar o que eu estou falando. Em relação à questão da mídia. Todo mundo que chega aqui para conhecer a gente. Ou que a gente vai para conhecer vocês. Não tem... Um que não fala, gente. Vira para mim e fala assim, nossa, professora... Ou então fala para o outro, que a gente escuta, né? E fala assim, nossa, professora Carol é tão pequenininha. Eu achei que ela era grande. Olha isso, né? Porque dá uma ilusão, né? A tela. Isso porque aqui a gente nem faz, assim, Photoshop, nada disso. Parece, mas não é. Aí eu achava o máximo a cara das pessoas olharem e falarem, meu Deus, aquilo ali, aquilo ali, a professora Carol, pequenininha. Sim, sou baixinha. Acho massa ser baixinha. Mas eu achava engraçado. As pessoas... Ah, então não é aquele mulherão, aquele... Não. Percebe como a mídia, às vezes, ela engana? Imagina, como colocaram em outro registro aqui, essa questão de modificar nos filtros, né? E você ficar se alimentando... Ó, ó, ó a palavra. Você ficar se alimentando daquilo, ficar se comparando, foi o que a pessoa que registrou falou. Eu não vou ficar me comparando. Talvez esteja. E aí é um exercício a pessoa não querer se comparar. Então, quando a gente fala de alimento, a gente falou de alimentos ali na dieta, né, e tal. Mas não é só isso que alimenta a gente. Vocês estão percebendo onde eu quero chegar? Porque você se alimenta e gera energia ali física, né? Para a parte biológica. Mas existem outros tipos de alimento. Que também geram energia ou sugam a nossa energia. Isso tem pesquisas científicas seríssimas em relação a isso. O que que suga a nossa energia? Por exemplo, essa questão de ficar se comparando, falar de saúde mental ali. É uma temática massa para a gente aprofundar, por exemplo. Vocês podem, quando for fazer a combinância aí, vocês podem pegar esse foco das mídias, por exemplo. Outra coisa, notícias ruins. Ficar só assistindo notícia ruim. Então, será que isso não está consumindo sua energia? E aí você gera uma energia de revolta. Como é que funciona isso? Nesse primeiro passo aqui dessas primeiras aulas, a aula passada a gente fez um exercício para vocês perceberem o corpo de vocês. Qual é o exercício que a gente está fazendo aqui agora? De levantar hipóteses. De ver o que chama a atenção de vocês. Porque vocês viram aqui. Nós fizemos a mesma atividade, mas cada um foi para um foco, né? Que tem a ver com vocês. Isso vai te ajudar na hora de ler o artigo. A gente vai ler só o comecinho agora, para fechar a nossa aula, para vocês verem que tudo que a gente foi falando aqui, eu até imprimi, porque eu gosto de ler no papel, viu, gente? Tudo que a gente foi falando aqui está embasado em pesquisas, em pessoas que estudam isso há muito tempo. Por quê? Porque é do humano. Então, essa questão da energia é coisa séria. Não só a energia para você fazer atividade física, mas a energia para você viver. Olha só. A gente vai ver agora. Vou até aproveitar aqui, bebendo um golinho d'água. Nós vamos, então, dar uma olhadinha inicial para preparar. Deixa eu só ver aqui, gente. Espera lá. Vamos ver aqui. Achei? Não consegui? Foi. Aqui, vamos lá. Então, primeira coisa, só uma olhadinha aqui rapidinho para vocês. Um dos objetivos dentro de linguagens aqui da trilha também é a gente aprender a lidar com os textos, a analisar artigo, a interpretar. Então, eu vou com muita tranquilidade aqui. Nem que a gente leia só o resumo na aula de hoje, mas para vocês, se acusistem, já estão na segunda série. Então, universidade é só artigo. É só estudar texto dessa forma. Então, vocês... E produzir também. Então, é massa para vocês ir quebrando esse gelo e se acostumando com essa linguagem e vendo que não precisa ter receio de nada disso aqui, não. Olha só. Isso aqui é uma revista digital, revista brasileira de estudos da presença. Brazilian Journal on Present Studies. Tem também várias línguas. Aqui, esse aqui, eu acho que tem três línguas, fazendo resumo aqui. Então, no artigo, você tem o título, Energia da Presença, Meta Principal do Treinamento do Ator, os autores, de onde eles são, e sempre vem um resumo para você saber se você quer ler aquele artigo ou não. No nosso caso, eu escolhi esse, porque tem tudo a ver com o que a gente vai pesquisar. Energia da Presença, a meta principal do treinamento do ator. O que é carisma? O que atrai a atenção do espectador? O que caracteriza a capacidade de atuar? Essas perguntas desafiaram muitas pessoas. As respostas são fundamentais para muitos aspectos além do teatral, que é o nosso interesse também. A maioria dos estudos foi feita sobre aspectos estéticos e práticos. Olha o registro de vocês, tem tudo a ver, gente? Sobre estruturas de interpretação do texto, alguns autores e pesquisadores conseguiram compreender a conexão com o misticismo e a fé. Falando de energia, né? Atualmente, a fronteira da pesquisa é descobrir evidências empíricas, tanto científicas como fisiológicas, para produzir um método do ator, do treinamento do ator, que represente nosso tempo, a era das conexões digitais. O corpo não esquecerá, ele evolui. E aí sempre tem palavras-chave. Energia da presença, neuroendocrinologia, neurociência, ator orgânico e fisiologia. Aí a gente tem o resumo em inglês e em francês também, não é? E aí vem a parte inicial, que já é o nosso conteúdo da próxima aula. Vamos lá. Para fechar essa aula, por que eu li só o resumo? Para vocês perceberem que tudo pode ser objeto de pesquisa. Desde que a gente saiba pensar em como a gente vai organizar essas ideias, como a gente vai pesquisar. Tá certo? Partindo, o que é carisma? Lembra que eu comecei a pergunta inicial? Por que uma pessoa agrada mais do que outra? Porque tem uma energia. Alguém um dia parou para pensar isso e falou assim, eu vou pesquisar isso. E aí, bom, tinha a ver com misticismo, com fé, mas aí a pessoa falou, não, vamos pesquisar ali na neurologia, na endocrinologia, na fisiologia, o que realmente, de fato, acontece no corpo da pessoa para ela passar uma energia diferente e cativar as pessoas? Essa é a pesquisa. O que você vai registrar no seu diário de bordo da aula de hoje? E ao longo da semana até a aula que vem? Você vai fazer uma pesquisa de observação, sem falar nada, não é para você ficar falando para as pessoas, não, viu? Essa pesquisa é sua. Você vai começar a analisar das pessoas que te cativam mais, quais são as características que te cativam? e vai registrar no seu diário de bordo. Você pode usar cor, você pode usar imagem, né? O que te cativa naquelas pessoas? E naquelas que não agradam muito? Ah, professora, eu não gosto de gente que grita. Ah, eu não gosto de gente que é muito calada. Percebe o que é diferente? É isso que você vai registrar no seu diário de bordo. Tá bom? Por enquanto é isso. Na próxima aula, a gente continua analisando, pesquisando no nosso artigo. A gente se vê. na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí